Queridinha do coração, vou te fazer um convite. Toda terça-feira você vai vir aqui no CRAS para tomar café com a gente, tá bom? Pode ser? Fechado, gente? Fechado, hein? Evento em homenagem às mães no CRAS do Largo do Machado, em Santa Maria Magdalena. Uma realização da Secretaria de Ciência Social e Direitos Humanos. O evento é animado por nosso cantor, Alex Moreno. Alguma mãe quer fazer alguma dedicação, quer falar um pouquinho, quer fazer um agradecimento, alguém? Ela me dizia, desculpa, rapaz. Eu vou pedir ao rapaz, por mim. Ela quer pedir desculpa, rapaz. Você quer pedir desculpa? Ai, desculpa. Meninas, agora eu queria fazer um agradecimento. Nós, todas nós mães, em primeiro lugar vamos agradecer a nossa primeira dama. e uma salva de palmas. Eu vou até cantar um parabéns por Maria, entendeu? Por tudo que ela fez e vem fazendo por nós, tá? Vamos cantar um parabéns, Bavaria, por favor. Parabéns! 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 Parabéns, felicidade. Parabéns, felicidade.